Meu nome é José Augusto, sou aqui do Rio de Janeiro. Eu já tive a oportunidade de ser aluno dele fazendo o curso de DSD há mais de oito anos atrás. E eu achei incrível a ferramenta que ele desenvolveu. É muito mais fácil do que antigamente de fazer o traçado do desenho de sorriso. Em poucos minutos a gente consegue concluir um desenho total de sorriso. Então acho que vale muito a pena conferir. O suporte que o Fábio dá aqui é incrível. A aula dele é bem objetiva, clara, sempre bem atencioso. Então não perca!